Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Márcio Beltrão e bem-vindos a mais um vídeo aqui no Beltrão Box. O Matheus postou essa foto nas redes sociais com a cara de choroso, com uma música romântica sertaneja, assim, dedicada a Isabelle, falando que não sabe se está solteiro, porque está com muita saudade. É, meus amigos, nosso maravilhoso gaúcho está com saudade da morena. E agora vamos ver como que foi o dia, ou melhor, a tarde do Matheus e também da Isabelle. Deixa o like no vídeo e roda o VT. E aí gurizada, hoje eu estive um pouco sumido aqui, numa correria, cheio de coisas para fazer, mas eu vou mostrar para vocês aqui alguns preparativos finais aqui para fazer as cargas. Amanhã nós vamos rumo à capital e também alguns outros destinos para ajudar toda essa gente que está precisando. roupas, tem muita roupa, muita roupa mesmo, colchões, colchão ali também, tem muita coisa aqui. Eu vou mostrar para todos vocês, cobertores, ali ó, cobertores novinhos que a gente mandou, encaminhou lá de Uruguaiana, da fronteira. Tem bastante água, comida, bastante, bastante arroz, feijão, coisas básicas. Tem aqui ó, papel higiênico, coisas de higiene. Está chegando mais água, tem bastante água aqui, muita água, tem mais água na porta, tem muita coisa. Vou aproveitar também o gancho aí para agradecer por tudo que as pessoas estão fazendo. Minha cidade aqui se comoveu, está se movimentando de uma maneira assim, ó, já mais vista. As pessoas tentando ajudar de todas as formas, com doações, com trabalho voluntário. Para tudo isso acontecer, tem muita gente aqui, ó, reunida, ajudando incansavelmente. Estamos juntando aqui as coisas das nove da manhã até as nove da noite. Um período de doze horas, sempre tem gente aqui, tem muita doação. Tem muita coisa ali, cruzada. Isso aí só está acontecendo porque tem pessoas maravilhosas envolvidas. Todos vocês que estão ajudando com as doações lá na vaquinha, com doações aqui. E se Deus quiser, vamos ajudar muita gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês, gente. Olha essa beleza. Que incrível. Esse daqui é o rio Tracajá. Sério, que beleza. Olha isso, gente. Olha isso. Que divino, sério. Incrível. Tenho muito orgulho, sério, de nascer aqui na nossa Amazônia, do Amazonas no todo. Que terra linda, abençoada. Aparentiza, então, nem se fala. Sério, olha que lindo, gente, sério. Ai, que saudade que a cunha estava. Que saudade. Que saudade. Gratidão, meu Deus. Coisa que eu não faço há muito tempo também é me embalar numa rede, dormir numa rede. Égua. Ai, que saudade, meu Deus. Que delícia. Que alegria, meu Deus. Que felicidade. Que delícia. Olha, eu estou mostrando para vocês um café da manhã tipicamente parintinense, do jeito que a cunha ama. A gente tem aqui pupunha, que é o fruto aqui da nossa região que a gente come cozido. Inclusive, está aqui a minha já, já vou comer. Tucumã, que vocês já conhecem. Uma delícia, a cunha ama. Queijo de búfala. Xcaboquinho. Xcaboquinho, ele vem o quê? Tucumã, queijo coalha e banana frita. Já falei várias vezes para vocês, já conhece. Uma delícia. Tapioquinha com tucumã. Égua adubada, que delícia. E fritinho de crueira, que a cunha ama muito, gente. Fritinho de crueira. Deus te livre. É igual do carne. Mil degraus. Um dia a gente chega. Olha ainda. Antigamente aqui não tinha essas escadas. Tinha só no barranco mesmo. Aí quando molhava, égua, era uma luta. Ralado. Vai embora, vamos lá. A. Tchau.